Bom, alguns dias atrás o governo do estado ingressou com uma ação judicial contra a prefeitura de Cuiabá, não é? Pra garantir fiscalização nos hospitais do município que possuem leitos de UTI voltados aos pacientes com coronavírus, não é? A prefeitura agora decidiu aí dar um contra-ataque, não é? Digamos assim, antes de eu já anunciar o que o prefeito falou agora há pouco, a prefeitura emitiu uma nota informando que tem sim, que vai disponibilizar um total de 105 leitos de UTI para os pacientes da Covid, são 40 de UTI adulto, 15 pediátrico e que já estão em pleno funcionamento e mais 40 leitos de UTI específicos pra Covid no Hospital Municipal São Benedito. O prefeito lamenta que mais uma vez o enfoque seja um cenário de disputa eleitoral em detrimento do real enfrentamento à disseminação do coronavírus. Em meio a tudo isso, a população sem saber o que está acontecendo de fato, não é? Tem leito, não tem leito, qual é o problema entre o prefeito e o governo do estado? Enfim, pra falar sobre esse e outros assuntos pra gente entender o que realmente tem acontecido por dentro dos hospitais em Cuiabá, já que também há uma certa dificuldade para que deputados e vereadores façam fiscalizações, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, Diana, bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. A gente agradece, secretário, pela disponibilidade em conversar, em esclarecer essas questões, porque acontece muito disso, né, secretário? A gente tem uma informação de um lado, uma de outro, e no meio, como eu disse, fica a população sem saber o que de fato está acontecendo. É real quando de fato houve uma manifestação pública do governo, não é? Um ingresso judicial pra que se possa acompanhar essas questões relacionadas às UTIs aqui em Cuiabá? Explica pra gente essa questão do prefeito negar, não é? Dizer que está tudo certo e que o governo está fazendo, na verdade, uma questão eleitoreira em cima da situação. Bom, um grande questionamento, e é lamentável essa postura da prefeitura com relação a qualquer questionamento que o governo faça, me desculpa que eu estou meio rouco, mas qualquer questionamento... Estou igual o senhor, secretário, fica tranquilo, estou do mesmo jeito, estou rouca também. Mas qualquer questionamento que o governo faça, a prefeitura vem sempre com a desculpa, que já está, todo mundo já acostumadinho com esse tipo de desculpa, que é pra fim de eleitoreiros, é política. O que o governo tem falado e tem provado com documentos é o seguinte, o ano passado já existia 145 UTIs lá em Cuiabá. Mas todo o questionamento é o seguinte, quantas UTIs a prefeitura municipal de Cuiabá ampliou após a pandemia, após o coronavírus? Não ampliou nenhuma. Ele recebeu 25 milhões, enquanto o governo recebeu 24, e o governo federal, do Ministério da Saúde, ainda ampliou nenhum número de UTIs. Enquanto que o governo do estado, de janeiro até hoje, ampliou 15 vezes o número. Nós tínhamos 10 UTIs, hoje nós temos 150 UTIs disponíveis exclusivamente com o coronavírus. E todo o questionamento foi o seguinte, a prefeitura de Cuiabá cadastrou no Ministério da Saúde 145 UTIs. recebeu o dinheiro das 145 UTIs. Quando nós questionamos, ou seja, como nós somos fiscalizados essas UTIs, e fomos proibidos de entrar nos hospitais, eles fizeram um novo cadastramento, diminuindo de 145 para 105, alegando que estão conversando com o Ministério da Saúde para devolver o dinheiro dessas 40 UTIs, que simplesmente foi excluída da população cuiabana. Antero, estão vendo a gente? Bom dia, Camila. Bom dia, Arianna. Bom dia, secretário. Bom dia, secretário Mauro Carvalho. Secretário, eu quero perguntar o seguinte, diante dessas constatações, vocês constataram isso, primeiro, por documentos oficiais, tem provas, realmente, de que a Prefeitura reduziu esse número? E assim, vocês estão entrando na Justiça, ou vocês estão acionando o Ministério Público para que faça a parte do Ministério Público? Antero, tudo que nós estamos fazendo, nós temos documentos, e isso é transparente para a população. Isso foi cadastrado no Ministério da Saúde, essa quantidade de UTIs, essas 145 UTIs. O prefeito também assinou um documento, a equipe do prefeito assinou um documento, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem feito, nós temos documentos comprovatórios disso aí. Agora, é um absurdo, é lamentável, o governo do Estado ter que entrar na Justiça para conseguir a liberação dos fiscais da Secretaria de Saúde para visitar os hospitais dentro de Cuiabá. Isso está... O governo do Estado tem o direito, por lei, de visitar todos os hospitais para fazer a sua fiscalização. No caso de Cuiabá, nós tivemos que ter uma liminária à Justiça, ou seja, fazer um juiz e a sua assessoria, todo mundo se dedicar alguns dias ali para a avaliação do peito, e depois o juiz realmente dá a liminar para a gente ter o acesso a essa fiscalização. Isso é um absurdo. Esse que é o governo humanizado? E desculpa, cara, mas de humanizado isso não tem nada. Em plena pandemia, você simplesmente excluir 40 UTIs no momento que nós estamos aumentando o número de contaminados, isso não tem coerência nenhuma, isso é uma falta de respeito com a população de Cuiabá. Secretário... O Estado tem esse controle de quantas UTIs... Sim, André. A Prefeitura está disponibilizando para o Covid, porque uma coisa é ter UTI, outra coisa é ter UTI disponível para o Covid. O Estado tem esse controle e precisa ter esse controle. Justamente, André. Esse foi um absurdo. Porque o Cuiabá tem 145 UTIs. Esse é o total de UTIs que tem em Cuiabá. Como o Ministério da Saúde está me cadastrando as UTIs com repasse maior do que as outras enfermidades, Cuiabá simplesmente cadastrou todas as UTIs para o coronavírus, como se não tivesse mais nenhum tipo de enfermidade em Cuiabá. E aí, logicamente, receberam esse valor a maior que o Ministério da Saúde está pagando hoje. Lembrando que hoje o Ministério da Saúde paga R$ 1.600,00. O governo do Estado paga mais R$ 200,00, é R$ 1.800,00 por UTI. E pós-pandemia, o governo federal paga R$ 800,00, e o governo do Estado paga R$ 500,00, R$ 1.300,00. Então, nós estamos falando de R$ 1.300,00 para R$ 1.800,00. Aí, simplesmente, cadastrou todas as UTIs como coronavírus. Agora, isso é uma falta total de respeito, quer dizer que as outras enfermidades, todos os mundos foram curados durante o coronavírus? Não vamos ter outras enfermidades dentro de Cuiabá? Agora, recebe o dinheiro antecipado do SUS, e agora vem aí com discursinho que não, agora nós vamos devolver o recurso? Uma total falta de respeito, uma total falta de gestão, e, de novo, uma total falta de respeito com o povo de Cuiabá. Hoje, tem uma manifestação do prefeito Emanuel Pieiro, dizendo que ele, a prefeitura, quer fiscalizar a Santa Casa de Cuiabá, que é um hospital estadual, e mais, que ele quer fiscalizar também o hospital metropolitano em Varzagrede. Por enquanto, ele não falou em fiscalizar Rondonópolis, Colíder, Sinop, etc., e tal. Como é que vocês veem isso? Olha, o prefeito Emanuel, primeiro, tem que se candidatar a governador do Estado para ter esse direito, né? Mas, independente dele ter esse direito ou não, a Santa Casa está aberta para ele, para ele ver o serviço de qualidade que está sendo prestado, para ele realmente ver todas as UTIs lá. no hospital metropolitano está convidado, ele, o secretário dele, a fazer a visita na Santa Casa. Bem ao contrário dele, as nossas portas, estão abertas, não só para ele, ou para qualquer pessoa que tenha esse interesse. Entendeu? O governador, o governador, o governador, é um governo transparente. Então, ele pode ficar à vontade. Agora, eu gostaria que ele também tivesse a mesma atitude com o direito que o governo do Estado tem. Então, ele, é um negócio assim, olha, quando as pessoas não têm o que falar, porque contra fatos não têm argumentos, aí vem com esse discursinho politiqueiro, aí eu também quero visitar, é um prazer receber o prefeito e o secretário de saúde no hospital metropolitano e na Santa Casa, e lembrando que foi na Santa Casa que ele deixou fechar, né? E que nós reabrimos. Então, essa é a diferença de gestão. Ele fecha 40 UTIs, no mesmo dia o governador, Mauro Mendes, toma a decisão de ampliar mais 30 UTIs no metropolitano de mais a grande. Ele fecha a Santa Casa e nós reabrimos a Santa Casa. Então, essa é a diferença que nós temos na nossa gestão. Secretário, só complementando aí a pergunta que o Antero fez com relação a esse posicionamento do prefeito, ontem o secretário Poças se manifestou dizendo que uma equipe da Central de Regulação Municipal foi impedida de cumprir uma atividade fiscalizatória, tanto no metropolitano quanto no Hospital Santa Casa. Ele disse que a equipe foi informada de que necessitaria de uma autorização superior para eles poderem executar esse processo de fiscalização. O senhor tem conhecimento? De fato, aconteceu isso? Essa equipe de regulação esteve? Foi proibida? Olha, eu não tenho esse conhecimento, mas se houve esse fato, realmente tem que ter uma autorização. Nós estamos tratando uma pandemia, as pessoas têm que ter todos os EPIs para entrar dentro dessas unidades, elas têm que estar todas equipadas. Simplesmente você não vai deixar qualquer pessoa entrar no hospital para ser contaminado. O hospital metropolitano, ele está hoje exclusivo do coronavírus. Como é que você vai deixar as pessoas entrarem lá para correr risco? Então, tem que saber se essas pessoas estavam preparadas com os seus EPIs, se elas estavam com capote, com as máscaras, com luva. Então, simplesmente jogar para a mídia que foram lá para fiscalizar e não conseguiram entrar o pessoal da regulação, tem que, de fato, reconhecer o que que, de fato, aconteceu naquele momento, as pessoas estavam autorizadas, elas estavam preparadas com os seus materiais de EPI. Tem que avaliar. Realmente, eu não tenho essa informação completa para passar para vocês agora nesse momento. E o prefeito também, quando há alguma fiscalização ou de vereador, não é, aqui da capital mesmo, ou até mesmo algum deputado que queira acompanhar, ele também, ou se não tem como proibir na hora, depois acaba até pedindo, realizando o BO, não é, registrando o boletim de ocorrência para que não entre. Então, é difícil entender o que o prefeito considera, não é, que é o correto ou não. Não, lembrando que nós entramos na justiça semana passada para poder fazer a fiscalização. Um negócio que é legal. Não existe isso. Quando a gente quer fiscalizar Rondonop, Sinop, Barra do Gás, não existe nenhum empecilho. E aqui, simplesmente, não, você não vai entrar aqui. Por que você não vai entrar? Nós não temos nada que esconder. Eu acho que a gestão começa a transparência, coisa que Cuiabá nunca teve. E que a gente não entende esse raciocínio é o seguinte, aumenta-se o número de casos de coronavírus em Cuiabá, aí, qual a decisão da prefeitura? Fecha o TI e reabre totalmente o comércio. Eu não tenho nada contra reabrir o comércio, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui é que lá atrás, a gente falava que não teria necessidade nenhuma de fechar. Existiam mínimos casos em Cuiabá. E ele foi literalmente contra. A prefeitura foi literalmente contra, está dizendo que o governo do estado não tinha que opinar. Fechou tudo. Agora, no auge da pandemia, ele abre. Ou seja, não tem coerência nenhuma, não tem técnica nenhuma, não tem conceito nenhum. É lamentável a forma e a falta de respeito da prefeitura de Cuiabá. Secretário, mas o... Eu, como cidadão brasileiro, que moro aqui, né? Evidente, eu nasci aqui, moro aqui, vou morrer aqui. É assim, eu tenho preocupação com relação à forma como está a corona, né? Está num ritmo crescente. Até um mês atrás, nós tínhamos 2% de taxa de ocupação das UTIs. Hoje, nós temos mais de 20%. É um índice ainda tranquilizador, mas muito maior do que era um mês atrás. Não, justamente. O que o senhor fala sobre isso? Não, continua, Té, me desculpa. Não, não, era isso mesmo. Eu queria só que o senhor também fizesse uma avaliação sobre esses dados, que, na minha opinião, são bastante preocupantes. Nós estamos hoje com quase 22%, né? 22 no quebrado. É... Com ampliação de mais 30 UTIs no metropolitano e mais 93 UTIs no interior do estado do Mato Grosso, que também vão ser colocados em funcionamento esse mês em várias cidades do estado, então nós estamos falando de mais 123 UTIs que vão ser colocados em funcionamento nesse mês de junho. Esse índice, logicamente, deve diminuir um pouco, depois ele volta, montar, realmente. Por enquanto, Antônio, o estado de Mato Grosso é o segundo melhor estado da federação, né? Nós estamos num segundo melhor trabalho do país. Por enquanto, a situação ainda está controlada. Lógico também que nós não vamos deixar esse índice chegar a 60% ou 70% para tomar qualquer decisão. Nós temos que realizar essa curva de crescimento, como ela está se comportando e assim, sim, tomar uma decisão do que iremos fazer. Esses números são avaliados todos os dias pelos técnicos da Secretaria de Saúde, junto com o governador Mauro Mendes, junto com o secretário Gilberto Figueiredo. E você pode ter certeza absoluta que qualquer coisa que possa colocar em risco a nossa população, nós vamos tomar decisões corretas, logicamente, com o apoio do doutor Abner, que tem sido aí um excelente companheiro no combate nessa pandemia, auxiliando e ajudando muito o governo do estado nas suas decisões. Secretário, uma outra coisa. O estado tem um controle do número de UTIs particulares que existem para, numa emergência, poder requisitar? Todas as UTIs sejam particulares ou públicas e estado com controle total da rede privada e da rede pública. Então, tudo o que existe, inclusive a disponibilidade de leitos vagos para o coronavírus nas unidades particulares. Daí a gente tem acompanhado diariamente até porque as unidades particulares têm que informar o estado sobre todos os casos de contaminação que têm hoje internados nos hospitais particulares. Mudando só um pouquinho de assunto, aproveitando aqui a participação do secretário com a gente, com relação ao secretário as contas do governo foram entregues ao TCE nessa segunda-feira, é isso? Foi exatamente. Fizemos uma entrega para o presidente Guilherme Aluf, para o conselheiro Campos Neto, estava presente também o conselheiro Isaías, o deputado Isilio Santos, Rogério Gale, Emerson, secretário da FGE. Fizemos a entrega das contas de 2019 em função, Antônio, você acompanhou bem as votações na época da FEMB Legislativa em janeiro de 2019, foi o que ajudou muito o Estado que deu um norte para essa gestão do governador Mauro Mendes e foi possível a gente diminuir as despesas no ano de 2019 em 1 bilhão e 30 milhões de reais. Volto a repetir, nós reduzimos a despesa de 2019 em 1 bilhão e 30 milhões de reais. como que nós conseguimos isso? Reduzindo o número de cargos de condicionados, reduzindo o número de secretarias, reabrutando todos os contratos, cancelando vários contratos. O governador Mauro Mendes cortou na carne todas as despesas que nós tivemos. Só que vocês terem uma ideia, um contrato de internet que existia na Secretaria de Educação de 11 milhões de 900. Esse mesmo contrato de 11 milhões e 900, nós abaixamos ele para 2 bilhões e 900 com a mesma prestadora de serviços. Então, isso proporcionou esse 1 bilhão e 300 a menos de despesas. E, num fato inédito, há mais de 10 anos, o Estado não fecha com a sua conta azul, com o seu saldo positivo, de 870 milhões mais de reais. Isso há mais de 10 anos não acontece no Estado de Mato Grosso. É esse o respeito que nós temos pelo confinante, é esse o respeito que nós temos pelos pagamentos de impostos que são gerados nesse Estado. E, logicamente, isso tem proporcionado um pouco de tranquilidade financeira, por isso que nós estamos com pagamento em dia na saúde, na educação, com salários em calendário até dezembro. Iremos pagar uma parcela do 13º agora. Então, todos os compromissos financeiros da gestão do governador Maurício estão literalmente pagos em dia. Secretário, eu quero também mudar de assunto, tratar de um tema que, na minha opinião, é bastante desgastante para o Estado e também para os deputados. porque, assim, foi feita uma reunião, o senhor participou dessa reunião, tem um vídeo na internet onde estão o senhor, o comandante da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, o governador Mauro Mendes e o presidente Botelho, onde anuncia que o desconto da previdência dos militares e da polícia seria nos termos aprovados pela reforma da previdência em Brasília. E depois o Estado ganhou, junto ao Supremo Tribunal Federal, o direito de cobrar 14%. O que que teve nisso de desentendimento para o Estado ter voltado atrás em função daquilo que anunciou naquela reunião? O Antearo, a PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, ela tem obrigações constitucionais e ela tem obrigação de cumprir essas obrigações. E na própria lei aprovada diz que qualquer coisa diferente disso o Estado poderia não cumprir. E a PGE vendo que realmente não existia base legal até porque todos os servidores públicos do Estado do Mato Grosso vão pagar 14%. Os únicos que estavam sendo excluídos que nesse primeiro ano seria 9,5 e no segundo ano seria 10,5 eram os militares. Então a PGE cumprindo a sua obrigação constitucional entrou com uma DI na STF até porque o próprio governo do Rio Grande do Sul também já tinha entrado e já tinha ganho entrou com uma ADF e teve sucesso nessa ADF. Agora o que a gente tem feito algumas coisas para os militares. Um governador em compensação autorizou essa semana a compra de fardamento para a Polícia Militar coisa que há muitos anos tem uma dívida de fardamento que chega a quase 50 milhões de reais que o próprio policial pagava o seu fardamento hoje ele vai receber de forma gratuita. O governador também autorizou o compra de armamento para que cada policial tenha sua arma. Hoje o policial sai da sua carga horária de trabalho e tem que devolver sua arma e entrega assim uma série de documentos quando ele volta de novo a trabalhar ele volta lá e pega uma outra arma de novo ou seja nós estamos trabalhando para ter as armas individuais coletes de segurança individuais nós estamos fazendo toda uma compensação em função desse aumento que nós vamos ter de 11% que eles pagam hoje para 14% e não estão medindo esforços com todos os investimentos que nós estamos fazendo na segurança a questão de 15 dias atrás entregamos 150 viaturas novas para o sistema de segurança vamos entregar mais viaturas ainda nesse primeiro semestre então nós estamos fazendo grandes investimentos na polícia como nunca ouve não só na polícia militar também como na polícia judiciária civil todos os investimentos na segurança que o governador tem dado total apoio nunca foi feito no estado de Mato Grosso então a gente tem que avaliar também que tudo isso sai do caixa do governo infelizmente ou felizmente a PGE tem que cumprir sua determinação constitucional e foi o que ela fez e se sagrou vitoriosa e logicamente outros estados também estão fazendo o mesmo não é só Mato Grosso não o primeiro foi o Rio Grande do Sul o segundo foi Mato Grosso e tem outros estados fazendo o mesmo então é uma obrigação constitucional da PGE fazer essas defesas do estado de Mato Grosso outra questão aí secretário existe a possibilidade do estado recontratar os interinos que eles estão dizendo que estão sem aquela ajuda dos 600 reais do governo federal e como eles não tiveram os contratos renovados eles estão aí na Pindaíba passando necessidade o estado pode contratá-los com a obrigação de prorrogado o ano letivo como está evidente que vai ser prorrogado eles fazerem a compensação das aulas como que está esse debate dentro do governo primeiro nós temos que lembrar que esses interinos da educação esses contratados da educação que dá dois mil e poucos contratados não foram contratados em função da greve que foi feita pela educação ano passado aí nós tivemos dois início de ano letivo esse ano em fevereiro e outro em nosso os contratados de fevereiro foram contratados ou recebemos normalmente quando iria iniciar a segunda parte do ano letivo que seria em março houve a pandemia nós suspendemos as aulas e essas pessoas não foram contratadas ora eu não posso contratar alguém para ficar dentro de casa existe uma uma decisão judicial transitada e julgada no tribunal de justiça com relação a isso o estado se tomar qualquer decisão nesse sentido está cometendo improbidade administrativa mas independente disso pela sensibilidade do governador Mauro Mendes nós encaminhamos para a PGE a PGE está entregando hoje um parecer de como a gente pode tentar solucionar essa situação com essas pessoas que ainda não foram contratadas em função da greve então provavelmente hoje o governador Mauro Mendes receba esse parecer da PGE de uma forma legal de a gente realmente suprir essa necessidade desses contratados então hoje provavelmente até amanhã hoje ou amanhã nós teremos uma decisão do governador Mauro Mendes dando uma solução para essas pessoas que ainda não foram contratadas e já combinamos também com o SITEP essa próxima compra de cita base que vai estar finalizando nesses dias esses interinos serão beneficiados também além dessa possível ajuda de custo ajuda de custo não uma possível adiantamento desse contrato que poderá ser efetivado no início das aulas então é isso o parecer da PGE ela está construindo a legalidade de a gente fazer realmente alguma coisa para esses professores que ainda não foram contratados é isso Antero mais algum questionamento para o secretário não, não só agradecer ao secretário e a vocês a gente que agradece secretário mais uma vez o senhor quer falar mais alguma coisa detalhar mais alguma ação alguma novidade aí até para a gente aproveitar aqui nosso espaço eu quero só fazer uma indagação qual que é o primeiro estado eu achava que Mato Grosso era o primeiro na minha opinião está dando exemplo ao Brasil de como administrar qual que é o primeiro estado não, veja bem não estou falando de administração de administração com certeza nós somos o primeiro disparado no Brasil estou falando de administração da Covid da saúde eu acho que Mato Grosso de campanha que foram montados no Brasil nós montamos um hospital definitivo que foi o hospital metropolitano com preços muito menores do que os outros hospitais de campanha que vão funcionar por quatro meses então com relação a gestão não tem os nossos preços os nossos respiradores nós compramos respiradores comparando com alguns estados compramos respiradores com três preços com três vezes o preço menor chegando até quatro vezes então com relação ao respeito ao dinheiro público aí me desculpa com toda humildade nós estamos assim bem na frente de todos os estados brasileiros com relação aos investimentos que estamos fazendo na área da saúde em função do coronavírus é isso então secretário mais uma vez obrigado viu pela participação do senhor aqui com a gente no Jornal da Capital na primeira edição trazendo aí os esclarecimentos do que tem acontecido desses problemas também relacionados entre a prefeitura e o governo do estado mas que o importante é solucionar isso para o bem comum é ter UTI para quem precisar é ter o espaço para as pessoas que necessitam e claro garantir que a política de uma certa forma continue sendo feita e cada espaço sendo preservado os vereadores tem o direito de fiscalizar os deputados também e claro o governo também precisa saber o que está sendo investido na maior cidade na capital do estado não é? Justamente nós não estamos medindo em força estamos trabalhando muito mas muito mesmo em respeito a toda a população logicamente contando muito com o apoio de Deus nessa situação que tem nos abençoado muito nas nossas decisões e a gente tem visto logicamente os efeitos dessas decisões enquanto tem gerado dentro da medida do possível um pouco de tranquilidade para toda a sociedade de Mato Grosso eu tenho que agradecer muito essa oportunidade de vocês de estar debaquendo um pouco a situação do estado de Mato Grosso mas é um prazer muito grande obrigado Camila, Ariane e que Deus abençoe todos nós uma boa semana Amém Obrigada Obrigada secretário conversamos aqui com o secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho